Basta um pulo para o ovo cair nas larvas. Esta granja atua há diversos anos em Divinópolis, embora já tenha sido notificada duas vezes. Nossa equipe acompanhou o trabalho da Polícia Militar de Meio Ambiente e do Núcleo Regional de Fiscalização Ambiental na interdição do local, devido às inúmeras irregularidades. O que a gente viu de imediato foi a disposição irregular dos resíduos, das fezes geradas pelas aves, a disposição irregular de ovos que estão sendo julgando, os ovos não aproveitados estão sendo lançados de qualquer forma no terreno aqui na área da granja. Aves mortas também misturadas juntas com as aves que estão botando. A princípio foram essas irregularidades e nenhum sistema de tratamento desses efluentes gerados. No caso aqui ele está causando degradação ambiental porque ele não tem nenhum sistema de controle para tratamento e contenção dos injetos dos animais e no caso aquelas fezes que estão ali liquefeitas é justamente pela grande quantidade de moscas e larvas que tem no ambiente. E com isso ela está escoando diretamente na área de preservação permanente. E aqui tem um agravante de risco à saúde pública por causa do fornecimento dos ovos para merenda escolar. O estabelecimento funciona desde 2004. O produtor fornece os ovos para a feira do bairro Niterói para o restaurante popular e há cinco anos está cadastrado no programa Merenda Escolar abastecendo escolas públicas de Divinópolis e também da região. O proprietário faz parte da APRAFAD a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Agricultura Familiar de Divinópolis e vende ovos para boa parte do município. A Associação dos Pequenos Produtores Rurais que é cadastrado para vender para o município. Aí eu sou o único produtor de ovo, pequeno produtor de ovo. Então eles têm que comprar meu, o município tem que comprar meu, ovo meu. Senão eles têm que trazer do Serrasa e já não vieram não. O laudo será expedido pela Supran, a Superintendência Regional de Regularização Ambiental e o proprietário terá que fazer as adequações. Se for constatada a poluição ambiental, o empreendimento vai ser lacrado pela Supran e vai ser lavrado um boletim de ocorrência noticiando o crime para o Ministério Público e para os órgãos competentes. O local tem capacidade para 14 mil aves e diariamente eram recolhidos cerca de 3.600 ovos. Marcelo, de 49 anos, diz que fará o possível para se regularizar. O que eu propus para o pessoal do INO foi isso, eu vou passar a tirar o esterco de 21 em 21 dias para não acumular de várias gaiolas e não ter a proliferação de mosca. A Prefeitura também participou da operação para fazer a apreensão dos ovos, que poderiam estar contaminados. O risco de contaminação é altíssimo. Então é por isso que hoje a gente está fazendo uma fiscalização em conjunto, junto com a Prefeitura de Vinópolis, porque aí no caso a apreensão desses ovos vai ser feita pela Prefeitura. O local de expedição no bairro Planalto também foi interditado.